É muito bom tê-las conosco, é muito bom fazer parte da equipe que ajuda vocês, que tenta ajudar vocês na medida daquilo que vem pra nós. Nós só podemos oferecer aquilo que está no nosso alcance, né Amara? Então, nem sempre nós damos o nosso melhor, mas Deus que é um Deus de providência, Deus que é um Deus provedor, Ele consegue mover o impossível e fazer com que esse dia de hoje viesse a acontecer. Na quinta-feira, quando estávamos organizando esse trabalho, nós não tínhamos quase que absolutamente nada. E a gente ficou pensando, o que vamos oferecer? Como nós vamos apresentar um trabalho pra aquelas que vierem participar conosco? E Deus foi tão maravilhoso, irmãs, que Deus usou a habilidade de cada um de vocês, Deus usou o coração bondoso de cada um de vocês, e as coisas foram se multiplicando, se multiplicando, e as irmãs podem ver ali um grande manjar que Deus proporcionou através de vocês. Nós somos instrumentos de cada um de vocês, nós somos instrumentos de cada um de vocês, nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, assim como somos instrumentos do posto de saúde para exercer a função que Deus delegou a cada um. Então, eu queria tomar liberdade. Eu sou da equipe, eu sou a menor. Da equipe, eu sou auxiliar de serviços gerais. Mas nada me impede de abrir as minhas mãos e abrir o meu coração, e dentro daquilo que Deus me deu, auxiliar, complementar, e tem uma propaganda na televisão hoje em dia sobre educação, né? Eu me associo, eu compartilho, eu participo e eu ajudo a transformar. E esse é o nosso papel aqui, ajudando a transformar. Nós vamos ter uma palestra, talvez a nossa vereadora queira dizer alguma coisa, mas começando pelo menor da casa. Começamos com o Davi, o menor da casa. Estamos aqui dando boas-vindas a vocês, dizendo para que vocês fiquem bem à vontade. E tudo isso que foi preparado, através da nossa chefia, da Yamara, que é a cabeça desse posto, tudo isso em prol do câncer de mama. Para que venhamos nos preocupar. Para que tanto nós, não só mulheres, mas os homens também, se preocuparem com essa doença que muitas das vezes é lenta. Ela entra no corpo da gente de uma forma tão sutil. E a gente não percebe que quando a gente, de um momento para o outro, a gente se dá conta que tem lá um carocinho, e esse carocinho precisa ser tratado. Eu vou fazer uma oração, com a permissão de vocês. Eu sei que todos têm um credo religioso, mas todo credo religioso, existe um que é soberano. Por Deus Jeová, Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Porque, ó Deus, somos tão pequenos diante das necessidades. São tão pequenos, ó Deus, diante das lutas que nos vêm, que nos sobrevêm a cada dia. Mas nós queremos colocar esse dia especial nas tuas mãos. Queremos ser gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai amado, que as tuas filhas que estão aqui nessa manhã possam aprender um pouco mais sobre a problemática do câncer de mama. E que cada um, ó Deus, possa fazer o autoexame, o autoexame espiritual, e o autoexame físico, Senhor. Para que, ó Deus, esse mal não venha a afligi-la, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a ministradora dessa manhã nas tuas mãos. Porque sabemos, ó Pai, que não cai uma folha da árvore, nem um fio de cabelo, sem a tua permissão, Senhor. E cremos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daquele que serve a ti. Muito obrigada a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.